Abertura 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 Um artigo é simples, então 5 anos de acordo com essas a goods nao, tem dois juntos, porque eu tenho que dizer que eles estão novas livres, então o que eu tenho efeito nao? A primeira coisa que eu tenho te dizer é que você pede em 5 de acordo com a exército, o que você tem que fazer, é que essa questão é uma parte de acordo com a Extraterra. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Simples Então, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá. O que quer dizer que isso é? Então, o que quer dizer que quer dizer que quer dizer que isso é? Porque essa é a coisa. O que é a questão? Você parece que não se preocupar com esse valor. Mas vamos ao ter uma pergunta final. Está bem? Olha, vamos lá dentro do chile, só que comem o tamanho da bora. Não tem nada de pensar que não tem como fazer. Digo, quero dizer, como melhor. 44 is to 1 e 39 is to 1. Mas vamos ao ter que dizer. Você tem a qualquer material, você tem a qual o material de qual é C speculation Já temos que fazer? Se você virá conta que há conta sobre a겠습니다. E não há a pergunta como é o nosso concepto. Não há nada agora, tem que sermos. E não há três fatos que você achar ou 4 fatos que deem grandeza, ou menos a place de nossa vida. Quando você achar outros materiais, você achar isso. Então isso é preciso de você. Isso é preciso de você. Você precisa de você. Então o primeiro trabalho é que você não precisa fazer o papel analisado. O papel analisado é preciso de você. Não precisa de você. Então o papel analisado é preciso de você. Então você pode fazer um vídeo hoje em dia. E esse vídeo é que se você quiser fazer o papel, O que é isso? E que o que você tem a pergunta... Talvez a primeira coisa, é a primeira coisa que se abordasse. A primeira coisa que se abordasse. Só que se compre. Então, uma boa essa coisa que o seu tipo de noção Johannes saia, fica em ontem que o que há biotecnológico está em umaclação, nós falamos que... uma coisa que isso se entendia em recombinante DNA tecnologia, uma coisa que... Eu disse que tem um pequeno tweetketo, recombinante DNA technology. Então, quando você tem essa coisa, então você sabe que não tem dois votos tinham falta. O que temos a questão dele nessa técnica é muito grande, Mas você diz que não é que você não era conceituosa, mas você não foi tão grande, porque você não estava tão grande. Mas você tem o que você fala sobre isso, você faz com os exemplos, para você fazer as coisas sobre esse tipo, você faz com a PYQ, você faz com as coisas que outras piças você faz com que você está. Primeiro, a RNA tecnologia que se faz com a pranhe, e agora ela um transgenic cem-cambi, Eu tenho um problema de aprendizagem. Você precisa de um problema básico. Você consegue ver como esse visite. Quando você conhece a RDNA. Você precisa de um problema, você precisa de um problema, você tem um problema de um problema, você precisa de um problema sobre isso. Você sabe que é uma análise. Você sabe que é a frequência. Eu sei que o frequência é a frequência. bem-vindo. E então é uma coisa que você quer te dar, a outra coisa que você quer te dar, agora porque você quer te dar. Você quer te dar uma pergunta, vamos lá. Para o tema, você tem uma questão em fermentation, ok? depois para cada vez, você tem que dar uma questão em cinco dias você te dar uma pergunta e um exemplo vai você quer te dar uma pergunta em e eu acho que não é uma coisa que você achou, mas antes de fazer uma coisa, nós temos que fazer uma coisa, não é o lógico? Não, então você tem que fazer uma coisa para fazer uma coisa que você achou para fazer uma coisa que a gente achou, ok? Então, a gente achou a coisa que a gente achou porque a gente achou que ela achou, na ferrocínio, você sabe que tem que dar a certa forma de percestis, e com que distilha de vinho, você deve ter uma situação preocupante, não tem que fazer isso. Não tem que evitar sua mente, você tem que fazer uma beira, você tem que dar alguns segredos sobre isso, então assim, o que você deve analisar a sua questão, você pode fazer isso exatamente, so que se você deve analisar a sua experiência de sete, e a sua experiência de sete, e a sua experiência de sete, o complexo, o frequência e o depth não pode ser como peças de cinco anos isto é chato, esse é outro vídeo, se você se pensar em um vídeo, o que você pensa? se você se expandisse a uma coisa diferente, então você não pode ser capazes de pensar não se você não pode pensar em um pouco não, se você não vira essa coisa assim E aí... ... ... portar outro lado da gota na apple priora de nós апlera agora na aplica da velha é com a chute tempo pão d oraz de todos se... ok. so o tremendo é então a partir da qu начинаo então a partir da qu no nunca importa então a partir de primeira particular topic era particular B to her there I of the reverse cuesta é então a partir da com o a partir dele a partir de a partir de eu o que é isso aí todo mundo significa tem uma mídia eu um eu 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 Assim, eu vou fazer o que eu falo de syllabus. eu fiz 15 minutos, só que tem o orienta é uma orientação, você vai a escolher, ok? Então, como se tiver o nome do syllabus, eu estou a converter em 2 partes, ok? O syllabus, é a questão dos 20 partes, aqui, os 15 questões eu estou gravando, e assim você em você tem 2 partes ali, o syllabus OK? para fazer o primeiro passo é a biotec, então você tem 15 perguntas, 15 perguntas, Outra coisa que vem, então, computer e IT, como vai chegar lá? Sãnganakum, aititantragniana, sabe? Outra coisa que vem, então, você vai dar 10 perguntas? Outra coisa que vem, então, você vai dar 10 perguntas? Outra coisa que vem, então, você vai dar 10 perguntas? Outra coisa que vem, então, você vai dar 10 perguntas? Outra coisa que vem, então, você vai dar 8 perguntas que você vai dar 10 perguntas? E na parte das perguntas, com muita pergunta, você vai dar 10 perguntas? já está a gente com a padrão de computadores, o grupo B, a gente vai dizer que é o grupo B, mas você não tem uma única questão, então é o blockchain technology, blockchain technology, e a única questão, mas a questão de blockchain technology, tem 10 perguntas, que a gente vai colocar no banco, então vai refletir, não tem a atenção, mas você pode fazer uma questão de computadoras, o que é que é? o nosso trabalho, é ação de garantir isso, que é, um controle, um controle tiene, eu vou dar um controle assim, para mim um controle, aqui, o controle já tem, então um problema é o que você pode ter sido importante, para nós, a gente nos oferece svencritação. Nós nos apresentaremos a gente de haja hoje. Esta é a questão do seu início. Nos pôrta-se, que podemos fazer um problema. Isso é o caso de todos os problemas. Vamos atrás da ideia, como eu escrevi, que é apenas um tema que temos uma palavra que é uma palavra que temos o 7 fazê. Essa é a palavra de 11 de jato, a alucinha de 2 pessoas. Estamos fazendo o 1. Para quem fazia isso de 4. Para criar uma palavra de 1. Para fazer de 0, ao campo. Para fazer o 1, o cando é, tem nos pontos, Estamos fazendo um tipo de 2, Porque estamos dando conta de boca. Nós não ensinamos com o bioteque as coisas à base. Mas, temos uma história de campo sobre bioteque. Como que você pensa em jaiatantirahatória, como você tem um ponto de vista para isso, então só vamos um problema para ver sobre a base. Mas o problema é algo tão interessante, como você falou, é algo muito interessante. Isso significa que estamos comprando normalmente. Somos humanos, nós somos humanos. Nós temos a vida. Mas nós podemos desenvolver o que é 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 a gente. Nós podemos desenvolver o que é o que é a gente. A gente vê que essa é a gente, a gente pode refletir. A gente pode clonar. A gente pode clonar. A gente pode clonar. Essa é a gente pode imensurável. Então eu acho que tudo bem. É interessante a gente tem que aprender sobre isso. Se você falar em exemplo, você pode ler o que é interessante. são tempo, de acordo com oitate, a gente conhece e conhece como a gente. Você conhece qualquer coisa que os pastores estão fazendo um proviso de toda nossa prática. Você acha que você acha que em clon吗? Você acha que em clonings dolly dolly dolly, dolly dolly, dolly dolly, dolly dolly . Nós podemos fazer. Não de 72 anos. Não vamos fazer uma pergunta. Parece que o que o mais tem é uma coisa, a gente gosta de comer a vida, O que é que nós fazemos? não há disaster management que vai lá apathe vinha vasta panas apanam anto a né shavatsa do urlite or nuclear energy or ela apanam unha anivitantra dnyan que vai anivitantra dnyan que vai anivitantra dnyan que a suitable title will take a hr topic a dna na 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 um as O que é isso? O que é o que é? Então, vamos dizer que temos 10 perguntas, mas temos 2 perguntas, não temos 2 perguntas, não temos 2 perguntas, porque temos 2 perguntas, então, temos que ter a questão de syllabus decoding, então, se você quiser, se você quiser, um segundo, se você quiser, se você quiser, o que o nome vem, se você quiser, o que é o que é? Se você quiser, é que nunca mais decodido, mas questiones de conexão, então, se você quiser, é o primeiro assunto, que vai ser 3.1. Depois do que a questione, é que quer dizer que é o parambela president, ou que quer dizer que é? se você quiser ser ou shoulda, E aí, você já está usando o arroz, mas você já está usando o arroz, já está preparado. Então, você já está estabilizando isso. Mas a questão do arroz é que o arroz não tem a questão, não tem a questão de isso. O arroz é que não tem a questão de, então não tem a questão de isso. Você já está perguntando o arroz que está o arroz. Então, porque nós estamos estabilizando o arroz. O que é o que é o que é? E aí Mas o que você tem aqui? Que o sistema solar é utilizado no soul, mas o somalho de combustível aca tem aca que você traz alguma coisa que tem aância. O que tudo isso parece não éействosa o que a gente usa. Então, essas coisas são as redes sociais. Nós temos falos sobre isso. Muitos deles dizem que é nosso salão de combustível aca que esta uma acação de combustível. Então, você fez um pouco thisaduário. A conceitual parte. Que deve ter que atrasse que a gente está trazendo umaisca de combustível. Mas muitas coisas que a gente faz que está fazendo a imposibilidade. O que é que o que foro é? Que o que foro é? O que o que foro é? O que você pode fazer? Ele a solar power plantar isso... A gente destaca de tudo que ele estava no mundo... O que ele tinha, ela tinha e... O que ele tinha? O que o que ele estava a fazer para... Isso, o que você tem na vinte e o que ele foi... O que ele foi feito foi para o que ele fez... O que ele foi feito a vida... O que ele foi feito? O que é o que é o que é o que é? Obrigado. um E aí Então, como a aplicación se chama de sangana como a Iti Tantra Diança, o que é a sua pergunta? Então, eu vou falar primeiro sobre o que eu vou falar sobre o hardware, software. Eu vou falar sobre o que é uma pergunta, a gente tem que falar sobre o que é a sua pergunta. O que é a sua pergunta? 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 E aí 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 E aí